Eu vou ativar, eu vou ganhar! Será que a gente consegue ultrapassar elas agora, Laura? Olá galera, chega dando like no vídeo porque hoje estamos em um novo parque de camas elásticas com um kart, um tobogã com várias coisas legais. A Crédito está aqui fazendo o que, Cláudia? Olhando! Você não vai brincar hoje, Cláudia? Não, eu não estou legal das costas. E não é brincadeira, é sério, é verdade. Eu estou todo dolorido, mas eu não vou. Ó, o Marcos e a Laura estão lá em cima. A galera desceu! Ai! E o Marcos? Cadê ele? Cadê ele? Eita, travou! A meia travou? Olha que legal, galera. Tem um kart gigante aqui nesse parque. E tem a parte superior, onde você se amarrar nas cordas aqui, ó. E tem que ir escalando, passando por todo o parque. E depois você acaba ali numa ponte e pode se jogar por aqui amarrado. Muito legal! Olha lá, alguém vai se jogar, ó. Uh! Eita! Por aqui é a saída. Eita! O quê? Por aqui é a saída, a entrada é pelo outro lado. A gente já começou pela saída, Cláudia? Não, é que eu estou vendo as crianças saindo, é que eu acabei entrando. As crianças saíram, Cláudia? Não, vão sair aí. Ah, tá. Olha isso, é uma piscina de bolinha. Nossa! Olha, o Marcos está tentando sobreviver ao obstáculo. E aí, quando chegar no final, ainda tem que se pendurar aqui. Agora está vindo lá atrás. E aí, o Marcos se afogou. Marcos, ajuda! Vai! Eita, a Laura está ali! Laura, vem! E aí, o Marcos está ali! Eita, encontrei um ninja aqui. Será que ele fala português? Ah, é um ninja que ajuda as crianças a saírem. Oh, meu Deus! Você fala português? Não, eu falo português. Ah, ele não fala português. Foi o nível médio. Eita, estão tacando bolinha aqui. Oh! Olha a Laura, está lá em cima. Você quer ir escalando? Eu não vi você escalando. Quer ver? Quero ver. Tem pessoas que estão tentando correr sem esforçar. Será que você consegue? Olha a Laura ali, passou. Vai! Deixa eu ver se ela consegue. Eita, consegue, olha. É fácil? Você vai escalar ou não? Eita, Laura! Olha a Laura! Eu vi! Está aqui! Muito rápido! Tem também cama elástica. Nossa, e ela é curva, ó. Essa é que faz uma curva. E a da parede também, olha que legal aquela. Olha o Marcos. Olha o Marcos ali. Laura, eu posso pular também? E o legal aqui desse parque é que pode entrar no marco. tanto criança quanto adulto, ou seja, por isso que eu estou entrando nos brinquedos. Como vocês viram, eu estou vestindo a meia, ó. Eu não vou brincar, só estou olhando. Na verdade, essa coluna, Cláudia. Tem dodgeball aqui, ó. Dodgeball? E é legal que fica o monitor ali, separando os times e monitorando. Que legal! Marcos, esse é de ponta cabeça. Não, mãe. Esse é o Terturagem? Eu também não. Olha isso. Ilha de ponta cabeça. Laura, ilha de ponta cabeça. Você viu isso? O que você viu? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto